Então, um tempo atrás, teve uma disputa de um biquíni, de um design de um biquíni, que era uma moça aqui do Nordeste que fazia o biquíni e vendia na praia. Era um triângulo de lycra, assim, e ela teceu em volta e aí fez as alças de crochê. E aí, uma gringa veio, visitou, viu, e aí fez para ela na marca dela. Ela criou uma marca de super ricas, assim, de grife. Criou uma grife de biquíni exatamente com o mesmo design da brasileira que deu disputa na justiça e tudo, a gringa perdeu. Mas, enfim, ela estava vendendo o conjunto de biquíni por 2 mil dólares, tá? Biquíni simples, não era muito complexo. Se tu olhar a receita do biquíni, tu vai ver que ele é super simples de fazer. Mas ela se posicionou e botou a marca dela e aí ela divulgou para quem tinha disposição a pagar 2 mil dólares por um biquíni. Então, é uma questão de posicionamento, de empoderamento, e de saber, de entender, leva do marketing, entender qual é a imagem que tu quer passar, organizar essa imagem, te posicionar dessa maneira, te apresentar para as pessoas específicas. Lembra que eu já falei contigo muitas vezes sobre persona e avatar, que são a mesma coisa, né? Persona e avatar, que é aquele teu cliente ideal. Tu tem que pensar para quem tu está vendendo. E aí não é só pensar, é uma mãe ou é uma avó. Não, é uma mãe com poder aquisitivo tal. É uma avó com poder aquisitivo tal. O que ela faz? Quais são os hobbies dela? Isso tu pode imaginar, tá? Uma pessoa ideal, se tu não tem os clientes específicos ainda. E ela é aquela avó que fica dentro de casa, é aposentada e nunca fez nada? Ou é aquela avó que é super ativa, que sai para viajar, que vai no spa? Tu entende que são duas pessoas diferentes, apesar de ser uma avó que quer produtos artesanais? Elas têm vidas diferentes, elas têm gostos diferentes e tu vai conversar com elas de maneira diferente, tá? E é aí que tu consegue te posicionar e cobrar o preço justo pela tua peça, tá? Tchau. 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 Tchau.